Tainá, o Toma G é um gênio, meu amor. Ele tem uma visão totalmente vanguardista e isso é maravilhoso. Você sabe por que ele não escolheu pra ser a estrela da peça dele? Porque eu não tenho nada a ver com a física de erro da personagem. Isso é maravilhoso, o máximo. O máximo? Maravilhoso. Unumorada, amor. Um gênio. Eu sei, que bom que você sabe. E quem sabe um dia o mundo saberá, minha amiga. Eu tô cansada dessa farsa, Toma G. Olha só se eu consegue enganar a Julie. Que se empolga com qualquer um que sabe um pouco mais que ela. Que, aliás, é fascínimo, né? Você não tá com nada, Toma G. Dá licença. Nem você, nem a Tulê. Você sendo dois vagabundos irresponsáveis que fingem que fazem teatro pra se perder no mundo e não dar satisfação pra ninguém. O teatro de vocês não me convence. Essa sua posezinha de gênio, muito menos. E a artistagem da minha mãe já não me engana há muito tempo. Hum. Menina linda, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que pra você, assim, deve ser um tanto quanto difícil, às vezes, pra uma burguesinha, né, entender o nosso comportamento um pouquinho, assim, atípico. Dá licença. Claro. Mas esse seu ódio é um pouquinho de mais reativo. Quem sabe a gente devia trabalhar isso melhor? Ia ser legal pra gente. De repente fazer uma dramatização, trabalhar isso bem melhor. Isso ia ser muito bom pra expressão corporal, quem sabe? E talvez uma interação, assim, de sentimentos... Ah, não enche, Toma Gê. Não vem com esse seu papo intelectual ódio pra me dar volta, não, tá? Você não vale um tostão furado. Eu detesto essa gente que faz em teatro, eu detesto você. Me troca, Magalhães, me troca! Você tem radão de querer trabalhar com cinema, mas o pessoal do teatro é o povo mais abominável do mundo. Qual é o desses traços todos, Tainá? Ah, já sei. Saudades do Léo. Não! Saudades de tempo, minha mãe tava bem longe de mim. Ô, Magalhães, eu não vou conseguir ficar com minha mãe todo dia, isso não vai dar certo. Ô, Tainá, qual é? É, imagina, que ideia é essa? A tua mãe é tão legal se ela ainda fosse que nem a minha, que é uma chata de galocha, se ela não tá nem aí. Agora você falou tudo, né? É, mas ela vai ficar lá no canto dela, imagina, só você passar bem longe da porta que você nem vai encontrar com ela. Ah, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Eu queria ver se fosse a tal da chata de galocha da sua mãe que estivesse aqui. Você tá reclamando tanto quanto eu. Muito mais, Tainá, muito mais. Agora, eu tenho certeza, sinceramente, que se você quiser que a Tule não dê aula aqui, eu acho que você vai arranjar um jeito de conseguir. Ah, mas eu furo mesmo, eu vou tirar minha mãe daqui logo! Tainá, o que que tá acontecendo com você? Você não é pergunta? Tô morrendo de vergonha dos micos que minha mãe tá pagando, eu tenho vontade de morrer dela. Que mico, Tainá? Quem tá pagando o mico é você, andando assim, atacada pelos cantos. Tainá, sua mãe é super engraçada. Claro, Luísa, eu é uma palhaça, né? Todo mundo ri dela, só ela que não se toca. Eu não aguento mais, a vida inteira foi assim. Me debocham dela e riem de mim. Tainá, tua mãe é muito louca, eu cresci ouvindo isso. Tainá, não é nada disso, as pessoas gostam da tua mãe, têm inveja de ter uma mãe assim. Você tá muito negativa. Na escola, todo mundo pensava que eu fosse igual a ela. Quando a Tuleia posou nua pra aquela atual revista, os meninos não saíam do meu pé pensando que fossem conseguir tudo que eles quisessem. Quando a Tuleia resolveu peitar a autoridade, já que todo mundo era careta, os coordenadores do meu colégio não paravam de me seguir, achando que eu era uma insubordinada. E eu que sempre fiz tudo pra ser uma boa aluna, correta. Ai, Tainá, eu acho que eu te entendo. Sei lá, às vezes a minha mãe também fala alto, briga com meu pai por causa de dinheiro. Eu acho que se ela fizesse isso sempre, eu também ia me sentir muito mal. Gente, não é nada disso. Tainá, você e tua mãe são completamente diferentes. Quem não percebe isso é cego, surdo e muito burro. Eu tenho a maluquice da tua cabeça tentar resolver os problemas dela. Os problemas da Tuleia são dela. Eu também não dá, gente. Eu não aguento mais minha mãe convivendo com meus amigos. Isso é uma tremenda invasão. Eu queria pedir uma coisa pra vocês. Eu queria que vocês me ajudassem a fazer a Paula cancelar esse curso. Só assim minha mãe some aqui da malhação. Ah, por favor, gente, pela nossa amizade. Eu quero que vocês me ajudassem. Tchau. 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 Tchau.